Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Nós ficamos um pouquinho longe de você, a minha amiga Márcia. Estamos aqui de novo para conversar com vocês sobre fatos bastante importantes nas nossas duas visões. Márcia, eu gostaria que você falasse um pouco as boas-vindas, antes de passar para a nossa convidada. Feliz de estar voltando a gravar. A gente ficou muito triste de não poder gravar esse tempo todo. Agora acho que estamos começando de novo a poder trazer para vocês os temas, os assuntos que estão candentes dentro da universidade. E é um prazer de novo estar trabalhando junto com a minha amiga, ainda que a gente esteja aí mantendo a nossa distância física, né, Neide? Sim, sempre na distância, com todos os protocolos, mas com, eu digo, a emoção, o coração perto, né? O importante é a gente não perder a proximidade. Mas hoje, gente, nós temos realmente uma convidada bastante interessante para a gente reiniciar essa nova fase. É uma ex-aluna nossa da psicologia, que tem uma trajetória profissional brilhante, primeiro como mulher, segundo como profissional. Ela vem de Harvard, fazendo um pós-graduação, um trabalho lá muito grande de formação pessoal a nível de gestão pública. Ela trabalha como assessora na Assembleia Legislativa e vem falar conosco, neste momento, sobre, gostaria que você nos dissesse, Marina Braganti, como é para você essas transformações. Vivemos num momento que eles falam, já teve uma pandemia e o mundo se transformou, não é mais o mesmo. E agora eu ouço muito isso, o mundo não será o mesmo. Na sua opinião, quais as grandes transformações, ou se haverá transformações, nessa situação delicada que estamos vivendo, da pandemia? Marina, o que você pensa disso? Oi, Neide, oi, Marcia. Primeiro, é um prazer voltar, ainda que não seja no estúdio, na faculdade, próximo da faculdade, onde eu fiquei por tanto tempo, cinco anos, estudando psicologia. Acho que, enfim, acho que algumas coisas a gente já se transformou com relação ao nosso modo de viver por causa da pandemia, né? A gente vai olhar nos últimos cinco, seis meses, a quantidade de gente que aprendeu a trabalhar de casa e se organizou para isso, as empresas que se organizaram para que as pessoas pudessem trabalhar de casa e ainda se continuassem produtivas. A relação dos pais, e falo aqui pais, porque geralmente na nossa sociedade quem cuida das crianças são as mães. E agora na pandemia, quando todo mundo ficou dentro de casa, os pais puderam se aproximar dos seus filhos e, portanto, entender, desenvolver outra forma de relação. E que a gente ainda não sabe quando tudo isso passar, como é que vai ficar, mas tem se estudado e escutado muito algumas famílias falando, não, para a gente foi muito importante eu poder entender o que a minha mulher faz durante o dia, qual era o trabalho que a minha mulher exercia que a gente não via. E poder estar perto dos meus filhos também foi muito importante. A gente não quer mais voltar a trabalhar como eu trabalhava, a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo ou não, e só vivendo para ver, né? Mas acho que, é, acho que algumas outras, algumas relações também foram se transformando, e uma coisa muito importante que na nossa cidade principalmente já existia, que era a desigualdade social, ela foi muito, agressivamente, acirrada, né? Então, quem tinha muito conseguiu ter mais ainda, do ponto de vista financeiro e econômico, e quem não tinha ficou sem nada e ficou sem dinheiro para comer, ficou sem lugar para ir, enfim, que a gente tem na desigualdade social, não é uma transformação, mas é um agravamento do que a gente já viu. Certo. Marina, assim, você trabalha, trabalhou, trabalha na administração pública, né? Como você vê a administração pública neste momento, né? Sem ser a família e tal, o que a administração pública está fazendo, ou deveria fazer, na sua opinião? Uma pergunta grande, é. Complexa. É, eu agora não estou trabalhando, eu trabalhei até duas semanas atrás como chefe de gabinete da Marina Elô, uma deputada civil aqui na Assembleia Legislativa, mas eu já trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, já trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, já trabalhei na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, onde eu fui secretária de junta e já trabalhei no Congresso Nacional. Então, já passei por muitos espaços da administração pública no nosso país. E é isso, é difícil falar o que a administração pública devia fazer nesse momento, porque cada um tem um papel. acho que dá para falar assim, o governo federal, do meu ponto de vista, devia ter um posicionamento claro do quão importante era que as pessoas pudessem se cuidar, devia fazer o que fez, junto com uma pressão significativa da sociedade e do Congresso, que é possibilitar a renda básica para as pessoas que não podem trabalhar, e daí tem feito várias críticas do como foi feito, qual era a proposta inicial do governo federal, enfim, e como ele resolveu o processo junto com a caixa super burocrático, que facilitou a aglomeração, porque as pessoas não conseguiam entender, iam para a caixa, tem muita crítica, mas uma coisa importante que foi feita em nível nacional é garantir renda básica para aquelas pessoas que perderam o direito e não podiam trabalhar e nem sair de nada. No nível estadual, aqui em São Paulo, eu não acompanho todos os outros estados, mas aqui em São Paulo também acho que teve um movimento importante do governo estadual de fazer a quarentena, e daí a gente tem escutado várias críticas, eu até concordo com elas, que o governo estadual fechou tudo, inclusive no interior, em cidades que não tinham chegado ainda, muito no começo, então as pessoas estão há muito tempo sem poder trabalhar, a economia não vira, as escolas, enfim, isso tem impacto, de novo, no comércio local, na vida das pessoas, e também tem impacto na saúde mental, porque ficar três meses em casa não é fácil, acho que todo mundo aqui já passou por esse processo nesse ano e viu que não é fácil. Então o governo do estado, enfim, fez muitas coisas, resolveu o problema, não sei se resolveu, talvez resolveu seja um pouco drástico, porque eu também não estou tão perto assim para acompanhar, mas investiu para que os hospitais tivessem o número de leitos suficiente, que eu também não sei exatamente o suficiente, mas acrescentou o número de leitos de UTI para dar conta do número de doentes, para acolhê-los, e isso no estado inteiro, enfim, teve um investimento significativo na saúde para poder dar conta da curva da COVID e investiu para que diminuísse a curva, para que a gente não tivesse um pico gigantesco que explodisse o número de casos, e portanto o número de casos indo para o hospital e o número de mortes. E no governo municipal, a gente também teve uma quarentena decretada cedo, que manteve as pessoas em casa, mas aí tem muitas críticas que é, o governo não necessariamente parou para olhar as pessoas que estavam mais vulneráveis e escutá-las e entender como que seria melhor a demanda. Tanto que no começo, o Bruno Covas, o nosso prefeito, tentou várias coisas, teve aquela história estranha do rodízio, foi rodízio para todo mundo, dez pessoas foram migrar para o ônibus, para o transporte público, não, então não dá certo, então volta. Mas acho, Neide, que tem um desafio que é muito importante ter claro que assim, quem está no poder nesse momento, assim, né, prefeito, governador, está diante de uma coisa que essa geração não viveu, você abriu falando da gripe canhola. De fato, ela é recente, vitória, mas quem está hoje aqui, todas nós, não vivemos essa crise, né? E mesmo que tivéssemos vivido, a gente está em outras proporções, né? A quantidade de gente, o formato da sociedade, tudo mudou. Então, também tem um desafio enorme de tomar decisões sem ter parâmetro, né? E isso é muito difícil, ainda mais numa cidade como São Paulo, tão desigual. Eu acho assim, valorizo muito essa experiência, muito, porque é muito difícil ter uma mulher que domine como você domina, e a sua experiência vivida nesses, todos esses degraus de conhecimento. mas o São Paulo, né, Marina, é tão grande, o Brasil é tão grande, é tão grande, que todas as iniciativas se tornam pequenas perto do número de pessoas. Mas acho que você levantou bastante pontos, que é o esforço de cada um, está certo? Eu acho que nós temos que descobrir os esforços, né? E na área da educação? Como você vê isso? Desculpe, está fazendo muita coisa... Não, não! Mas é que o tempo é surto, desculpe, Marina. É que o tempo é surto. A gente ainda não está acostumada no nosso ritmo, né? A gente fazendo o nosso trabalho na TV, a gente tinha um tempo de ritmo, da Neide fala, eu falo, a gente ainda está um pouco difícil. Acho que antes de passar para a educação, eu queria cutucar a Marina, porque ouvindo a Marina, tenho um pouco a sensação de que, ó, legal, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, fizeram coisas importantes, né? E eu, um pouco, não sei, ouvindo as pessoas, ou pensando na nossa plateia, talvez as pessoas achem que você está satisfeita com o que está acontecendo e o que tem sido feito. Talvez apontar um pouco quais são suas críticas seria importante para a gente pensar. Eu achei até bem positivo, eu achei o mundo melhor ouvindo você. É, eu tendo a ser otimista e querer olhar para as coisas que estão indo bem para a gente poder investir nelas, mas tem muita coisa que não está indo bem. Bom, do governo federal, eu realmente não sei se a gente precisa entrar no péssimo exemplo do prefeito e do presidente, que sai sem máscara, que julga, que traçam as crianças e pessoas no meio da pandemia, que em deusão, em deusão, em deusão, nem sei como fala, mas foi um remédio que não foi comprovado num lugar de destaque. Enfim, acho que o presidente realmente, assim, tem muito pouco do que foi feito pelo governo federal e o que foi feito não foi por causa do presidente. Então, definitivamente, espero que os... as pessoas que estão nos assistindo entendam que eu não estou elogiando o governo federal, porque acho que não há nada que eu consiga elogiar nesse momento. Por outro lado, acho que o governo estadual e municipal tentaram fazer algumas coisas, várias delas não foram bem-sucedidas, muitas delas acho que tiveram impacto na vida dos cidadãos e teve pouco acesso, né? Teve pouca proximidade com a população. E tem uma coisa que é muito importante, que a política pública não pode se fazer de gabinete. Você precisa entender o que está acontecendo no chão, ver o que as pessoas estão vivendo, porque só assim você entende qual é o tamanho do desafio e quais são as possibilidades para passar por ele. e acho que essa não é uma tendência dos dois governos que estão no poder nesse momento aqui em São Paulo. A história das escolas, por exemplo, que a Neide perguntou, é isso, a gente começou a dar aula por streaming, enfim, pela internet, mas a gente tem aluno que não tem acesso à internet, tem aluno que não tem computador, tem aluno que comia na escola e ficou sem comida. Acho que a resposta do poder público foi muito lenta e ainda não chegou em todo mundo, né? Então, tem várias pessoas, vários fatos que você conversa e as pessoas falam, não, mas o menino que tem que sair de casa para subir na árvore, para chegar não sei onde para ter acesso à internet, gente fazendo aula no telefone, né? Imagina você ficar assim, olhando, é muito... Teve muito pouco investimento, eu acho, do ponto de vista do governo para garantir a educação. E daí tem uma outra coisa que é, também não foi a sensação que se tem, eu não estou dentro da secretaria, né? Mas a sensação que se tem é que não se investiu no... Bom, alguma hora a gente vai ter que voltar, é prioridade a gente voltar para a escola, porque educação no nosso país, a gente demorou muito tempo, outro dia eu estava numa conversa com a Marina Eloy, ela falou uma coisa que para mim fez muito sentido, a gente demorou muito tempo para construir, no imaginário da população, o lugar da educação como uma coisa importante, né? Que dá retorno, que é fundamental para todo mundo. E quando a gente fica seis meses sem voltar para a sala de aula, sem voltar para uma relação com a educação que é próxima, porque é isso, tem aluno que não está conseguindo fazer, frequentar a aula, e a gente volta, por exemplo, a abrir as academias antes das escolas, o que a gente está dizendo para a população, né? Qual que é, o que é fundamental e o que é prioritário para o governo nesse momento? Então, e eu não acho que teve, como cidadã, eu não sinto um preparo e um investimento do governo de organizar as nossas escolas, e é óbvio que é um desafio, ninguém está falando que não é assim. É desafiador colocar as crianças na sala de aula, é desafiador porque você tem que colocar menos crianças, separar, tem que investir na limpeza, tem muita coisa para ser pensada e planejada, e a sensação que se dá que não foi planejada com esse carinho necessário, com esse olhar necessário. Tem uma dificuldade das pessoas entender a educação como bem de consumo ou como investimento. citando um exemplo, talvez, muito simplório, se eu quero um vestido, eu pego o vestido, compro o vestido, ponho o vestido, uso o vestido, gostei ou não gostei. Mas a educação é uma coisa que eu vou comprar, entre água, ou eu vou participar, e eu vou demorar para ter essa satisfação de deu certo ou não deu certo. Então, é muito difícil a população entender que investir em educação tem que começar bem antes para a pessoa usufruir depois. Dificilmente, naquele momento investido, começa a usufruir. Isso eu acho uma dificuldade. Mas eu queria valorizar uma coisa que você falou para reforçar, que é conhecer a pessoa, não no gabinete, não é, Marina? Fala um pouco como é uma pessoa que trabalha na administração pública e pode conhecer a população fora do seu gabinete. Como você faz isso? Como você trabalha com isso? Conhecer o público? Quando você fala, você conhece o povo, conhece a gente. Como foi essa aprendizagem para você? Ah, foi muito legal. Eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Na verdade, eu comecei a trabalhar com políticas públicas no Conselho Regional de Psicologia. Tinha um programa que se chamava Banco Social de Serviços em Psicologia, que trabalhava com seis diferentes projetos, todos eles que diziam respeito a políticas públicas. E a ideia era desenvolver trabalhos que usassem o conhecimento da psicologia para que, no futuro próximo, ampliasse o número de concursos para psicólogos no poder público. E foi assim que eu comecei a trabalhar. A gente tinha psicólogos trabalhando voluntariamente, eu era gerente na Secretaria Regional de Psicologia aqui de São Paulo e acompanhava a relação com o poder público, eu desenvolvia a parceria, então, eu ia nas subprefeituras, na prefeitura, nas secretarias e tal, mas também acompanhava um pouco do desenvolvimento do trabalho do psicólogo na fuga. então. Depois disso, eu entrei para trabalhar na Secretaria de História da Ciência Social e trabalhei num programa que se chamava Ação Família Viver em Comunidade. Hoje ele virou um serviço da prefeitura que se chama SASC. E nesse programa a gente tinha um cargo que era do agente de proteção social que acompanhava 150 famílias durante um mês. E como a gente estava implantando o programa, a gente ia muito para o território para entender como é que a equipe estava trabalhando, como é que o trabalho do agente de proteção social estava acontecendo, o que ele precisava. E daí, por exemplo, no começo a gente descobriu ele era sempre alguém que vivia na comunidade e trabalhava com as famílias de onde ele vivia. E trabalhava com famílias muito vulneráveis, vulneráveis em todos os sentidos, de acesso à renda, de acesso à educação, falta de acesso aos serviços públicos. E daí tinha todos os casos que tem em todas as classes sociais vítimas de violência, vítimas de abuso, alcoolismo, doenças, relações intrafamiliares e tudo. E os agentes de proteção social vinham para a gente que coordenavam o programa falando que está muito pesado, a gente precisa de um espaço para refletir sobre o que a gente está vivendo. E daí a gente criou então uma supervisão onde eles pudessem compartilhar, e que é uma coisa comum na psicologia, supervisão, e não é em todas as profissões, mas que pudesse parar para refletir sobre o trabalho deles com alguém que era o supervisor que tinha um olhar de fora. E escutando eles, várias vezes no programa a gente foi alterando a partir do que eles viviam na prática. Depois, quando eu trabalhei na Câmara Municipal, também tinha esse exercício de ir muito muito no território. A gente ficava, obviamente, um tempo na Câmara, tinha plenários, comissões e tudo, mas para a equipe com a qual eu trabalhava era muito importante poder estar próximo do que as pessoas viviam. A gente ainda tem um poder público muito desigual, quem está no poder ainda são homens, brancos, classe média alta, que não é a maioria da população e que, portanto, não tem a mesma experiência de vida e de relação com o poder público que a maioria da população. Mar, eu vou te interromper um segundo, depois você vai porque era uma coisa que você vai falando e eu vou pensando que, assim, quando a gente pensa em poder público, ações do poder público, ou a gente pensa em coisas assistenciais, então, para trabalhar com os pobres, e como é que a gente pensa a política pública neste conjunto de estratos sociais diversos? E como é que os estratos sociais diversos se relacionam com a política pública? Que é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, porque isso é uma construção muito mais ampla do que a gente pensar uma política pública assistencialista. Então, eu fiquei com essa digressão na cabeça, queria entrar com esse dado junto na sua fala espero não ter te atrapalhado. Não, não atrapalhou, acho que é importante, se você está entendendo o que eu estou falando, isso eu preciso refazer toda a minha fala, porque, primeiro, quando a gente fala assistência social, a gente não está falando de assistencialismo, que é muito diferente. Assistencialismo é quando a igreja, uma organização social, uma família, vai lá e dá uma cesta básica para a família que naquele momento está precisando. O trabalho... Você falou isso, mas eu acho que as pessoas pensam nisso. o trabalho da assistência social ele é muito diferente, ele é de investir na população para que ela tenha acesso aos seus direitos e compreenda quais são os seus direitos e também articule as outras políticas para que os serviços cheguem à população. E isso é muito diferente do que dá uma cesta básica, né? Então, é importante ter essa... essa... E quando eu falei que, por exemplo, quando eu estava na Câmara eu ia trabalhar com a comunidade, não é comunidade mais pobre, é com a comunidade que mora em São Paulo. A gente ia em reuniões na casa, sei lá, de mães que tinham filhos de deficiência para entender qual era a relação com o sobrepúblico, como é que a saúde funcionava ou não funcionava, como é que a educação funcionava ou não funcionava, como é que as... calçadas não funcionam para quem tem que andar com cadeira de rodas ou para quem tem que andar com carrinho. É isso, o poder público está em todos os lugares que a gente frequenta, quase todos, que nem da sua casa não, e nem devem estar. Mas a nossa relação com o poder público está desde, sei lá, a CEP, como é que ela organiza o trânsito. Então, organiza um trânsito que perto das escolas tem a velocidade reduzida para garantir que evite acidentes com crianças, organiza a iluminação das ruas para garantir que a gente se sinta mais seguro andando a pé em qualquer hora do dia ou da noite porque está mais iluminado, a luz está abaixo da copa das árvores e não acima porque daí gera sombra. Enfim, acho que tem muitos formatos de explorar essa relação. Quando é discutido o plano diretor da cidade, isso vai ter impacto em todos os bairros, em todas as vidas que moram na cidade e que passam pela cidade. Eu vou te interromper de novo, desculpa. Quando você fala o plano diretor da cidade, você fala assim como se, sei lá, fosse fácil. Acho que dá uma dicasinha para a gente e para quem está nos ouvindo que é o plano diretor da cidade. Porque acho que é importante que as pessoas saibam o que é. que parece uma coisa meio etérea. Acho que essa sua interrupção, para mim, já chama muito a atenção de o quão distante nós, a população, estamos do poder público. Porque é lá na estrutura que é discutido o que vai acontecer com a cidade nos próximos anos. Como é que a gente vai ocupar o solo da cidade? Onde pode ter prédio? Onde pode ter comércio? Onde tem que ter parque? Enfim, todo esse olhar para a cidade nos próximos dez anos é que a gente é quando é discutido o plano diretor. E as pessoas não sabem. E isso, para mim, é muito britânico. A gente, a gente como sociedade, precisa conseguir aproximar a população do poder público em todos os momentos. E não apenas quando a gente vai lá e te indita o número de uma candidata ou candidato a algum cargo público. até me perdi. Mas, Marina, uma coisa que eu quero valorizar é que você falou que você vai até as pessoas, está certo? Você frequenta os lugares. Ou seja, o profissional, o político tem que chegar até o povo. É complicado o povo chegar até o político. Então, esse movimento de você ir até as pessoas nos diferentes segmentos me dá uma sensação de uma pessoa, de uma profissional engajada, está dentro da vida do povo. Aliás, pelo que eu conheço, entre aspas, você é povo como eu sou. Ou seja, povo é toda aquela pessoa que vive nessa sociedade, dentro da sua realidade, está certo? mas com a sensibilidade para ver o outro, porque o outro é... Todo mundo é diferente de si. Mas eu fiquei bastante entusiasmada de saber que você vai até o povo, de que você faz esse trabalho de articulação e tem a paciência de explicar para nós que não somos dentro dessa engrenagem política, tudo isso. aí eu fico pensando, Márcia, você tem alguma questão? Eu tenho um dado triste, está quase... Posso só falar uma coisa, então, que acho que é importante? Pode, então fala. Quando a gente fala que chama atenção porque eu vou até o povo, acho que tem duas coisas importantes. Uma é, de fato, a gente precisa ter governantes mais próximos da população e esse é um exercício fundamental para entender o que acontece na cidade, mas também a gente precisa começar a entender que é responsabilidade de todos nós se aproximar do poder público. Quanto mais a gente participar, mais ele vai ter a nossa cara e mais ele vai entender o que a gente está passando. E acho, terminando, voltando para o começo do programa, acho que essa é uma transformação que a gente deve aproveitar do ponto de vista do resultado da pandemia. poder fazer audiências públicas pela internet ainda garantindo que quem não tem acesso à internet possa participar de audiências públicas também. Mas facilitar a participação usando o meio digital é fundamental e é uma coisa que agora a gente já tem uma experiência. Então, como é que a gente investe nisso para ter mais resultado e, de novo, garantindo que quem não tem acesso à internet possa participar e seja tão bem-vindo na participação quanto quem tem. Isso é fundamental em uma cidade que não é igual a São Paulo. Acabou, não é? Não. Eu penso assim, agradeço, mas eu tenho mais coisa para falar com você. Eu vou pedir para você continuar com a gente no outro programa porque eu não me dei conta das coisas que eu queria saber. Desculpe, Marina, quero você conosco ainda. Gente, até o próximo encontro. Foi um prazer ter retomado, não é, Márcia? Com todos vocês. Até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri